Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E maconha? E maconha? A favor. Ah, legalização! A favor, só a favor. E cocaína? Só a favor, e agora vai fazer o que? E cocaína? A favor. E agora, vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Será a favor da cocaína? Vai fazer o que? Vai, pergunta outra coisa aí. Por que, por amor de Deus? Tem uma diferença muito grande entre maconha e cocaína. Tem diferença mesmo, tem, é muito forte a diferença. Crack, por exemplo, mata a pessoa em dois anos. Mas tem uma diferença muito grande entre crack e cocaína também. Concordo. É que você nunca cheirou cocaína, então você não sabe. Mas eu já tirei, eu sei como que é a parada. Opa, lugar de fala. Lugar de fala aqui. Eu já cheguei cocaína. Não, mas lugar de fala de quem lidou com a dependência química de forma muito próxima, assim. Nesse lugar de fala eu tenho muita dependência química. É, você tá até hoje, Guilherme. Então vamos falar, sim. Mas eu tenho muita dificuldade de... Aliás, Monarque, você fez aqueles exames lá, tal... Ok, só pra terminar aqui bem rapidão. É, mas é que ele tava tossindo preto. Não, mas... Eu ainda tô. Eu acho que, tipo, e tudo bem que eu... Ei, Monarque, é sério isso. Mas assim, só pra dizer que tem coisa, tudo bem a gente ir evoluindo, mas eu acho que legalização da maconha é uma forma de a gente acabar com essa guerra estúpida das drogas que prende a molecada. Se não legalizar a cocaína, não acaba. É um passo, eu falei. É um caminho pra gente estudar e ver o que acontece. É um passo, eu concordo com você. Agora, tem... Enfim, a maconha, conheço várias pessoas que fazem uso. Eu não faço, é uma opção pessoal. Eu faço uso. Eu sei. Eu tive essa experiência de te ver fazendo uso. Caralho! Que plástico! Eu faço uso da maconha. Mas só pra dizer que eu não vejo muita diferença entre o álcool e a maconha. Me parece que se você fizer uso abusivo de uma delas, isso se caracteriza como uma doença que deve ser tratada com saúde e não com polícia. Mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade. Talvez você me convença com dados. Eu sou merda nesse sentido. Deixa eu terminar aqui, é rapidão. Desculpa. Tipo, a gente tem experiências no mundo que mostram que legalizou a maconha, Portugal, Uruguai e tudo melhorou, assim, sabe? Foi bom pra sociedade. Ah, mas eu gosto. Assim, os estudos que eu vi são bons. Agora, a gente não tem uma experiência de legalizar o crack e a cocaína e ver o que acontece. Eu sei que o crack mata uma pessoa em dois anos. O que vai legalizar o produto de merda? Como é que você vai alisar um revólver, sabe? Tem que legalizar o revólver. Mas você entende o ponto? Pra mim tem uma diferença. Revólver tem que ter. Todo mundo tem que ter uma diferença. Eu acho que essas são discussões absolutamente secundárias. Eu sou a favor da legalização da maconha. Eu concordo. Mas sou a favor da legalização da maconha e do revólver. Isso é liberdade. Mas assim, mas são secundárias. Mas eu também acho que isso não é o que define que o país é desenvolvido ou não. Tem coisas muito mais profundas que... Porra, metade da população não tem saneamento básico. Sim. Ou essas internet. Caga no quintal. Caga no quintal. É um negócio triste.